Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de física. Eu gravo vídeo-aula de todo o conteúdo da física no ensino médio pré-vestibular, tá bom? Muito prazer pra quem não me conhece. Meu queridinho, nesse momento, estou gravando vídeo-aula de eletromag... Eletromagnetismo! Eletromagnetismo! Mas esse aqui não é o vídeo da aula, tá bom? É a aula número 2, mas esse aqui não é o vídeo da aula. O link pra aula tá ali em cima, ó. Você viu, né? Clica ali e você vai lá, deixa na descrição do vídeo também. Esse vídeo aqui é um vídeo de exercício. Eu faço a aula, ao final da aula eu faço um exercício de aplicação. Montei um videozinho que eu chamo de menu, que eu deixo o link pra você também aqui, tá? Até o final desse videozinho ele aparece. Um vídeo de menu em que eu tenho as informações, exercícios resolvidos, experiências que eu fiz, que eu filmei, que eu gravei, umas coisas que eu vou fazendo ao longo dos anos, dos meses. Vou fazendo, vou gravando, vou postando esses vídeos de menu, tá bom, meu queridinho? Muito bem. Então, extra 4 da aula de ímãs, aula 2 de eletromaic. Gente, deixa eu fazer um pedido pra você, ó. Você já conhece o meu trabalho, tá gostando do meu trabalho, tá assistindo os meus vídeos. Por favor, por favor, te peço encarecidamente. Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal. Isso é muito, muito útil, porque quando o YouTube faz o filtro, conforme a pesquisa que a pessoa faz, ele joga isso lá pra cima. E é o retorno que quem grava vídeo pra galera, quer, tá bom? O canal fica movimentado, é o retorno que eu quero, tá galera? Hoje é dia 18 de julho, eu tô no meio das férias, são 2h27. Isso é uma sexta-feira, 2h27. Tô aqui, ó, no meio das férias gravando os vídeos pra dar uma força pra vocês. Então, se der esse retorno aí, inscrever, se inscrever no canal, inscrever, trocar ideias, tá valendo, ó. Meu querido, exercício número 4, é um exercício que caiu na FUVEST, exercício que caiu na FUVEST. Eu vou pôr aí na sua tela, como eu faço sempre, põe na sua tela, leio pra você, depois a gente vem aqui e discute, tá bom? Dê uma olhada aí na sua tela, ó. O exercício diz assim, 3 imãs, eu ia falar imãs, 3 imãs iguais em forma de barra, de pequena espessura, estão sobre um plano, ponto. Três pequenas agulhas magnéticas, opa, três bússolas, né, podem girar em torno do plano e os seus eixos de rotação estão localizados nos pontos A, B e C, ponto. Despreze o campo magnético da Terra, ponto. A direção assumida pelas agulhas é melhor descrita pelo esquema, como é que é, como é que é, Boaro? Meu querido, você tem 3 imãs, que ele colocou aí, nos vários formatos possíveis, 3 imãs. Naquele ponto A, no ponto B e no ponto C, aquela linhazinha escura que ele colocou ali, representa uma agulha imantada, ou seja, um imã, uma bússola, um pequeno imã, uma bússolazinha. E ele perguntou, dentre essas situações, qual delas é a correta, né? Qual delas pode descrever uma situação correta, tá bom? Então, ó, vamos voltar aqui para a lousa, eu vou explicar para vocês, vocês vão entender direitinho. Quer ver? Ó, volta aqui para a lousa, ó. Olha aqui. Galera, eu peguei uma situação, que eu sei já que é a resposta, mas eu vou explicar em detalhes para você, depois você pode conferir com as outras, você vê que nenhuma das outras alternativas vai possibilitar a resolução, tá? Porque vai ter algum erro lá. Pelo menos em uma delas, nas outras alternativas, tem algum erro. Aqui vai dar tudo certinho, no ponto A, no ponto B, no ponto C. Olha só, meu querido, esquece esses dois imãs aqui, ó, e pensa apenas nesse imã aqui, ó. Se aqui é o norte, polo norte, as linhas saem do norte, as linhas saem do norte, as linhas saem do norte e chegam ao sul, as linhas chegam ao sul, chegam ao sul, não é assim? Muito bem. Então, ó, nesse ponto A, devido a esse imã, vai existir um vetor campo magnético, assim, ó. Para lá, tá bom? Eu vou chamar esse imã aqui de 1, esse aqui de 2, e esse aqui de 3, só para que fique mais didático para você. Ó, imãzinho, norte, esse aqui eu vou chamar de B1. É o campo, ó, eu vou diminuir só o tamanho dele, senão vai ficar ruim para eu fazer os outros aqui. Mas, ó, tá aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o B1 no ponto A. Tá bom? O B1 no ponto A. E como é que é o campo magnético nesse ponto gerado por esse imã aqui, Boaro? Como é que é? Ora, as linhas saem do norte e chegam ao sul, não é? Então, ó, aqui as linhas estão para dentro, galera. Ah, então esse aqui é o B2 no ponto A, Boaro? Isso, isso mesmo. E como é que uma bússola colocada no ponto A vai se alinhar, Boaro? Como é que uma bússola colocada no ponto A vai se alinhar? Ela vai apontar para o norte da Terra. Não, meu, calma. Ela só aponta para o norte da Terra quando não tiver nenhum imã próximo. Quando não tiver nenhuma fonte de campo magnético próximo. Por exemplo, um fio que faça passar corrente elétrica, um solenoide, outros imãs. Aí ela aponta para outra direção. Não, ela aponta na direção do campo elétrico resultante. Aqui é para nós desprezarmos da Terra e pensar apenas nesses imãs. Então, quando eu colocar uma bússola aqui, ela vai apontar no sentido do campo resultante naquele ponto. Ah, Boaro, então agora eu entendi. Então, olha só. Quando eu coloco os dois ali, ó, esses dois imãs, um e dois, o campo resultante está aqui, Boaro. Esse é o B resultante aqui no ponto A, Boaro? Esse é o B. Isso? Isso mesmo. Então, se eu pegar uma agulha imantada, uma bússola, como ele falou, e colocar ali, como é que vai ficar? Vai ficar assim, galera, ó. Ó. A bússola vai se alinhar conforme o campo naquele ponto. Não é isso que eu falei para você? Não foi o que eu falei no exercício 1 dessa aula? Foi o que eu falei no exercício extra 1, extra 2, extra 3? Estou te mostrando isso, meu querido. Então, a bússola vai se alinhar para cá, ó. Ah, então ela vai ficar nessa direção. Hum. No exercício, ele colocou apenas um risquinho para dizer qual é a direção que a bússola vai ficar. Tá legal, tá bacana, tá? Já é suficiente para você entender. Aí, no ponto C e no ponto B, Boaro, eu penso do mesmo jeito, né, meu? Penso do mesmo jeito. Olha aqui. Deixa eu colocar esse ponto B mais próximo do que ele deve ser. Um ponto aqui assim, mais ou menos. Então, vamos lá, ó. Pego o polo norte para fora. Polo norte para fora. Agora, ó, esse aqui é o B3 no ponto B. Isso. Como é que vai ser, Boaro? Como é que vai ser o B2 no ponto B? Como é que é o campo magnético gerado por esse ímã, nesse ponto? Polo norte, linhas para fora. Polo norte, linhas para fora. Polo sul, linhas para dentro. Polo sul, linhas para dentro. Isso mesmo. Você está entendendo bacana, então, ó. Norte para lá. Norte aqui é para lá. Ó. Ficou norte para lá. Norte para lá. Eu vou tirar esse B daqui só para não atrapalhar. O ponto B é aquele ali. E esse aqui é o vetor B2 no ponto B. Tá? Ali é um, aqui é outro. Tá bom? Você pode até colocar um vírgula Bzinho aqui, ó. Só para não ficar conceitualmente errado, né? Se eu chamar B2 aqui e B2 aqui, esses dois vetores são iguais. Isso não necessariamente. Então, ó. Tá bom? E como é que vai ficar a bússola, Boaro? Como é que vai ficar a bússola? A bússola vai se alinhar na direção do resultante. Como é que é, Boaro? A bússola vai se alinhar na direção, ó, meu queridinho, do campo resultante. Entendeu? Depois que eu acabar de fazer, você volta na tela, para a tela e tenta você mesmo fazer. Tenta comparar. Você vai ver o que vai estar acontecendo isso aqui, ó. Esse aqui ficou assim, ó. Vamos chamar de paralelo, horizontal, ó. Costumamos enxergar. Esse aqui está em uma certa diagonal, ó. Tá bom? Diagonal. E aqui, lá, Boaro? Mesmo pensamento? Você já sacou, né, meu? Você já sacou, né? Putz, como eu fico feliz, cara. Você está entendendo, hein? Note que esse exercício já é mais complicado, né? Eu estou supondo que você fez a minha aula 1, fez o exercício de aplicação da aula 1 e fez os 5 exercícios de extras da aula 1. Fez a aula 2, fez o exercício de aplicação da aula 2 e fez até agora os 3 exercícios extras da aula 2. Agora eu estou fazendo o quarto exercício. Então, ó, a coisa está ficando mais complicada. Claro, né? Eu vou ajudar você a manjar muito de Eletromag, cara. Muito, muito. Ó, aqui, nesse ponto, campo para dentro. Nesse ponto, campo para dentro. Esse cara aqui, ó, eu vou chamar de B1,S. Vírgula C, desculpa que eu vi o S aqui, ó. B1,C. Por que vírgula C, Boaron? Porque é o campo gerado pelo ímã 1 no ponto C. Gente, note que eu filme em Full HD. Eu fiz questão de comprar um equipamento em Full HD, porque eu sabia que esses momentos iam acontecer. Assista isso em tela inteira, tela ampliada, para você ver os detalhes, tá bom? Já contei historinha, né? Não tinha nem grana para comprar. Cheguei para o meu pai e falei, pai, eu quero comprar uma filmadora para fazer uns vídeos para os meus alunos, ajudar a galera e tal. Eu queria comprar em Full HD, porque eu ia poder ver os detalhes da lousa. Aí ele me emprestou. Não paguei até hoje. Não paguei até hoje. Eu fui pagar e não quis receber, cara. Não, pai, estou pagando aí. Não, filho, depois... Sabe, pai, é fogo, né, cara? Ó, volta aqui. Mas tá bom, ó. Full HD, hein? Deixa a tela inteira para você enxergar legal. Esse é o 3. O B3 do ponto C também. Tá legal? Então, ó. Meu querido, é a mesma coisa. Eu tenho os dois vetores aqui, ó. Eu tenho os dois vetores aqui, ó. Eu vou trazer para cá para você enxergar melhor. Eu tenho os dois vetores assim. Eu quero encontrar a resultante. Eu tenho os dois vetores aqui, ó. O B1 lá no ponto C. E o B3 lá no ponto C, meu querido. E eu preciso encontrar a resultante. A resultante está aqui, Boaró. A resultante está aqui. Claro, claro. Sombre vetores. Lembra? Sombre vetores. A resultante está aqui, ó. A resultante está aqui, certo? Vou fazer tracejadinha aqui, ó. Para ficar mais coerente. Então, ó. A resultante está ali, ó. Então, se eu colocar aqui, Boaró, se eu colocar aqui uma bússola, uma agulha imantada, uma agulha imantada, uma bússola, para onde ela vai apontar, Boaró? Ela aponta sempre no sentido do campo resultante. Aqui, eu vou fazer para você. Ali, ampliado, ó. Ó, ampliado. No que está aqui, desenhado aqui, ó. Piquitiquinho. O ponto C, ó. Vai ficar uma coisa assim. Ah, agora eu entendi. A bússola aponta sempre no sentido do campo resultante. Isso. A bússola aponta sempre no sentido do campo resultante, gente. Ela se alinha ao campo magnético resultante naquele ponto que você está estudando, cara. Naquele ponto. Por isso que deu essa configuração. Tá bom? Então, ó, a resposta disso, meu querido, é a letra A. A resposta é a letra A. Acabei de olhar aqui no meu computador. Ó, a resposta é a letra A. Se você voltar... Esses exercícios são chatos, né? Para você fazer quando você está fazendo no vestibular. Ele é chato que você tem que ficar testando e eliminando, né? Eu fui direto na resposta e explicar com cuidado que eu sabia que isso aqui já ia dar certo. Se você for olhar as outras, você vai ver que numa delas, ó, na B está errado o ponto C. E o ponto B. Na C está errado o ponto A. Estou olhando aqui na tela do meu computador, né? Na D está errado o ponto A também. Na E está errado o ponto B. Então, em todas elas, tem pelo menos um ponto errado. A letra A é a única que está tudo certinho. Mas, meu querido, se você entendeu o conceito, um abraço. Você resolve todos. Vamos colocar uma bússola em qualquer ponto do espaço. Para onde ela vai apontar? Na direção do campo magnético resultante. Faz uma soma vetorial, achou o resultante, colocou ali um abraço. Tá bom? Meu querido, meu querido, muito obrigado. Não se esqueça de estar joinha nos vídeos, tá bom? Compartilhar o meu trabalho, que é o retorno que eu quero. Ó, muito obrigado, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tudo de bom e até mais. Ó, deixei aqui também o link para você voltar no vídeo de menu e achar os outros lá e poder trabalhar, tá bom? E a aula, a aula está ali em cima. Tá legal? Muito obrigado. Tudo de bom e até mais. Valeu! Valeu!